Você acha sua voz diferente hoje? Eu acho que a sua voz é diferente, mas ela te ajuda. Eu acho que é pro bem, uma voz de bom moço. Quando eu tava com essa voz aqui, meu Deus do céu, parque. Essa voz do Mickey aí, esquece, irmão. Esquece, essa voz do Mickey aí, não dá. Não vai pra ir pra Dubai, não, esquece. E você já caiu alguma vez assim de se fuder? Mano, de ficar assim, não, mano. Graças a Deus, o Pretão já caiu de frente, né? Mano, já caiu de várias vezes, de frente, de lado, de trás. De lado, de frente, de tudo, de costa também, Pretão? Caiu de moto, senhor. Não, quedinha suave, mas tô falando de você cair e falar, mano, puta, quebrei um braço e tal. Viado. Isso é todo remendado. Ó, 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 só toma uns rola muito nada a ver, viado. Mano, me arregaço. Sempre de capacete. Uma vez eu tava indo pro baile com o parceiro Tripa, lá da quebrada. Tô como, de uma mão, tipo, tem uma parte da raposa, tem um lote lindeiro, né? Mano, é lote lindeiro? Mano. Ó, a costa também, sei lá, do lado assim. Deixa o rapaziada, deixa o like aí só. Deixa o like aí, marquei o lado, Danielzinho Grau, podcast. Deixa o like aí, rapaziada, você manda uma pergunta aí, mano, pra nós. Aí eu tô de uma mão, mó frio, regatona daqui, beba daqui, meia daqui, boné daqui. De uma mão? De uma mão. Precisava de uma mão? Não, mano. Tava mó frio. Uma mão no celular, né? Uma mão, uma hora da manhã. Aí eu tô pilotando. Mano, daqui a pouco, logo, uma lombada. Do nada, eu tava uns cento e vinte por hora de dois, viado. Do jeito que eu passei, mano. Eu saí capotando, me enralando inteiro, mano. Me enralei muito, muito, muito. Mano, minhas duas mãos. Mano, carne viva, viado. Regaça. Quantos por hora você tava? Cento e vinte. Eu tava uns cento e vinte de uma mão, mano. Passei na lombada e caí. Mano, eu olhava pra moto, eu me enralando, vira aquela faiscola, mano. Primeira motinha que eu tinha, sem noção. Tá, pô. Dezesseis. Parça, deixa eu falar um bagulho rapidão. Eu também só me ralei. Pode falar. Fala aí. Por favor, não. Por favor, não pode falar. Não, depois eu quero falar com o Pretão sobre uma viagem que nós fizemos pra ir pra Tinga, parça. Muita gente acompanhou esse bagulho e rendeu. Essa viagem que o carro do parceiro deu trave. Quem que foi nessa viagem? E também que o carro deu trave e também o meu engate quase caiu, parça. Levando três motos, faltando quatrocentos pra chegar em casa. O engate, o engate, não, ele é perigoso. O engate tem que estar sempre bem revisado. Foi Deus, foi Deus. O engate tem que estar sempre revisado, senão dá ruim, mano. Dá ruim. Então, mano. Mano, foi Deus de não ter escapado três motos na rodovia, porque quando nós paramos, tava segurando por duas. Ele nem ia ir pra nada. Não. Aí ele foi e falou do nada, vamos parar e ver esse engate, mano. E eu ia falar, tá suave, mano. Deus é perfeito, sabia? Deus é perfeito, só tem que agradecer. A gente é jogado e tal, mas pode reparar, toda vez, a gente sempre tem um sinal antes, não tem? Do nada, não foi do nada? O Lincoln não liga pra nada. Você viu? Olha o que você falou, ele não liga pra nada. E do nada, ele falou o quê? Falou, vamos parar e dar uma olhada nesse engate. Parça, mais jogado que tem aqui é o pretão, mano. O parceiro andou quatrocentos km de camisa. Vocês dois são os mais jogados de todos. O parceiro andou quatrocentos km de camisa, rapaziada. Andou a trezentos. Trezentos por hora. Porra, esse moleque é jogado, mas respeito. Não façam isso, mano. Pretão, você não tem medo não, viado? Eu não quero te perder, mano. Tem que usar equipamento adequado, parça. Roupão, já... Você cair a trezentos por hora tem roupa adequada, não? Não, se você tiver um bagulho... Um macacão... Salva sim, parça. Salva vidas. Tá baseado o macacão. Ó, o macacão, ele salva a vida. O macacão. Ó, sabe o que ele vai impedir, pelo menos? De você se ralar. Pelo menos se ralar. Ô, viado. Trezentos por hora. Depende. Se você só ralar, você não rala nada. O macacão não come. Juro por Deus, o bagulho é feito pra isso. É, mano. Eu achei que ele só protegeu os cotovelo. Sério. Ó, meu amigo. Sabe o que só protege o cotovelo? Cotoveleira. Sabe o que só protege o joelho? Joelheira. O macacão, ele protege o corpo inteiro, viado. Sério, viado. Eu não sabia desse bagulho. Ó, o material do meu macacão. Cadê? Pega lá, Cris, o material do meu macacão. Ó, meu macacão tá aqui. Eu vou mostrar pro pretão aqui, mano. Ô, rapaziada. Desculpa a iluminação aí. Hoje queimou uma lâmpada nossa, mano. Tá meio escurinho. Mas o áudio, eu acredito, tá bem melhor, né? Aí, ó. Colocou uma vela aqui, parça? Moleque é zicado, mano. Ó o peso do bagulho. Ó. Dá uma atenção, parça. Ó o peso. Nossa, eu achei que era assistir o nosso andalto com o macacão, mano. Ah, vá. Para aí. Nossa, viado. O bagulho é escuro. Isso aí, irmão, é... Entendeu? Será que não rasga? Não rasga, não rasga. Ó, no museu da Dainese, onde eu comprei esse macacão aqui, lá tinha todos os macacão de todos os pilotos que já foi acidentado, mas lá tinha exposto o macacão do Rossi, mano, dos acidentes mais feios dele, tá ligado? Se ele não tivesse com o bagulho, tinha morrido, mano. É, irmão, é, é, esquece. Caralho, mano. Nunca imaginei que o bagulho... Eu jurava que só protegia, irmão, por isso que eu nunca quis usar o cotovelo. Não sabia que era o corpo inteiro. Não, pretão, a bota protege, tudo protege, irmão. A luva, mano, esquece. Você não rala. Ó, eu tava... O meu único acidente feio, feio mesmo, eu tava só com a luva. Eu tava de regato, igual você, calça jeans e tênis. Eu tava só com a luva. Juro por Deus, a luva salvou. Se eu tivesse sem a luva, eu tava fodido. Eu consegui. Eu arranquei a luva. Minha mão tava inteira, só fez um raladinho assim, ó. E a mão é pior, não é? Você não consegue mexer no celular, você não consegue limpar a bunda, você não consegue fazer porra nenhuma. Você nem vai dar uma punheta. Donate. Entendeu, pretão? Gostou do bagacão? Quer ver, linkeiro, o material do bagulho? Eu já vi já, parça. Já viu, né? Deixa eu pendurar ele aqui. Fala aí. Depois você veste aí, ô, pretão. Você é mais sério, mano. Você não leva a sério esse bagulho, eu sou doidão, mano. Não, você é julgado, parça. Tem que ter um desse. Não, quando nós tava indo pra Londrina, eu vi o parceiro tava de camisa fininho, o parceiro tirou a camisa, eu falei, parça, vai pegar a rodovia agora, vai sem camisa, vai de camisa normal, falei, mano, não sei como a pedra do parceiro não saiu. Ah, que nice. Compre então, não faz isso mais não. Compre um macacãozinho, eu vou arrumar, eu vou... Agora ele tá de big trail. É, você tá de big trail, ó, mas assim já tá boa, ó. Sim, sim. Ó, isso aqui já não rala, viado. Isso aqui, se você já cair 200 por hora, você já não se rala. Mano, vou falar pra você, eu tava louco pra comprar uma blusa dessa e não tava conseguindo, eu tava namorando. Você estourou, João. Fala pra rapaziada. Mano, foi, me deu, fiquei muito feliz. Aonde? Lá em Londres, de onde? Pós-Giguaçu. Pós-Giguaçu. É, o parceiro é julgado. Um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida, mano. Lembra o nome do parceiro? Não lembro, mano. Mas é isso, parceiro que deu o LS2 pro Pretão, obrigado, hein, mano. O Pretão, ele tá usando, nunca vi você usar jaqueta. Mano, parabéns você que deu. Eu, que sou amigo do Pretão, não tive essa capacidade, vacilei, porque a gente que é amigo tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Mas eu vou, eu vou levar você pra pista, Pretão. Pretão acelera bem, né, molequinho, né? Sim, sim, sim. Mas tem que primeiro ter aquele treinamento, porque a vida é uma só, né, parceiro? Tchau, tchau, tchau.